Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Olha, se você já não é inscrito, já se inscreve, já se inscreve, né? Que vamos dar início aqui, mais um tour completo por essa casa que tá incrível, né? Ela é construída em um terreno de 300 metros, sendo 170 metros de puro aconchego, que você vai conhecer agora cada detalhe comigo dessa casa. Essa fachada, ela já me encantou logo de início, eu já tô apaixonado, sinceramente. Porque tem essas pedras aqui e esse fio em LED, né? Fita em LED acompanhando toda a fachada da casa, né? Então deu uns traços muito bonitos com essa jardinagem, então deu um charme a mais, né? Agora vamos conhecer o interior da casa. Ah, tá aí, me esquecendo, garagem. Cabe dois carros cobertos, tá? Ainda cabe mais um ali ainda. Começando aqui, essa casa tem uma pegada bem diferente. Aí aqui na parte da frente tem esse aranito, né? Que ficou muito bonito também, combinou com a fachada da casa. Aí aqui você já chega, chegou da rua, você já tem acesso à lavanderia, que já fica logo de entrada, tá? Aí aqui é dispensa. Nossa, tá sem a chave, tá? Aí aqui já tem a dispensa e lavanderia. Então tem essa porta que isola aqui. Aí aqui já tem o corredor que vem lá da frente, né? Que nós viemos lá da frente. Que você tem acesso aqui a esse corredor lateral também, que é bem arborizado, né? É bem verde, né? É bem suave mesmo. Aí agora vamos partir para os dormitórios, né? Para os quartos. Deixa eu encostar essa porta aqui que tá ventando bastante. Nossa, Deus. Vamos lá então. Chegando aqui na sala, né? Com o pé direito bem alto, né? Com bastante luminosidade durante o dia. Isso é um ponto importante, tá? Aqui, vou deixar para depois, né? Cereja do bolo. Aí aqui já chegamos na primeira suíte, tá? É uma casa de três quartos, sendo três suíte. Um acabamento bem plim, bem suave. É aquele negócio, né? Menos é mais. Aí aqui você já sai, já da primeira suíte. Aí você já sai aqui no corredor. Então, em vez de janelas, optou por fazer porta. Que acaba que já tem esse jardim aqui. E dá um ar mais de leveza na casa. Essa casa, ela é construída em um terreno de 300 metros, tá? Sendo 170 metros de área construída. Aí aqui nós já damos entrada no outro quarto, tá? Que é a suíte também. Então é cheio de detalhes, né? Cortineiro já bem iluminado. Aí aqui, já o banheiro da outra suíte. Também com o mesmo acabamento. Ficou muito bonito, bem suave também. Aí aqui vamos voltar lá pro marco onde nós entramos, né? Então nós entramos ali, que foi a primeira suíte. Aí agora nós vamos para a suíte principal. A suíte master, né? E sabe aquele negócio que verde é vida? Pois é. Olha só você ver a suíte. Já pensou? Hoje, ainda mais hoje, no clima de chuva, hoje, céu nublado. Você posicionado aqui, ó, na sua cama. Assistindo na série, na Netflix. Escutando o barulho da chuva. E olhando a sua conquista. Coisa boa, né? Mas vamos lá. Vamos lá com a continuidade aqui. Aí aqui já tem um closet. Tamanho padrão. Aí aqui já tem o banheiro da suíte principal. Então bem clean, bem suave, né? Com essas luzes meia quente, né? Que dão uma suavidade a mais no quarto. Aí ali também é a janela. Que já dá acesso também àquele corredor que é bem verde, né? Olha só você ver que sensação que traz. Nossa, meu Deus. Imagina chovendo. Você sentado aqui, fazendo a leitura do seu livro. Ou levantando de manhã, fazendo aquele devocional. Você posiciona bem aqui, ó. Senta aqui. E fica observando a sua conquista. Pois bem. Aí aqui, saindo da suíte principal. Você tem o privilégio. Que é o quê? Que aqui é a parte de hidromassagem. Então chegou aqui. Você já pode se acomodar aqui. Colocar a sua bebida favorita. E apreciar essa área de lazer. Incrível. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me aventurar aqui. Só para você conhecer um pouco mais da cozinha gourmet. Voltando lá. Voltando para o marco zero, né? Olha só para você ver. Chegando aqui já na parte de sala e cozinha. Que é um ambiente já integrado. Então aqui você já tem essa perspectiva da casa inteira. Você já olha aqui. Você já vê. Olha para você ver também que é bonito. Nossa. Eu já moraria assim. Aí aqui. Jardinagem também. Aí aqui estão lavados. E olha só para você ver esse lavado. Bonito, né? Com aquelas luzes quentes ali. Esse acabamento. Agora o que eu mais gostei mesmo. Foi essas pedras. Que foram utilizadas aqui. Pedra mesmo. Foram utilizadas aqui. Que deu um... Olha só para você ver. A visão desse banheiro. Ficou muito bonito, né? Agora saindo daqui. Nós já vou retornando já. A parte da cozinha gourmet. E da área de lazer. Agora me diz aí. O que você achou dessa casa? Pois é. Ela fica aqui em Uruaçu, Goiás. No norte de Goiás. Olha. Está disponível ainda. Qualquer coisa é só chamar. Que a gente vem aqui conhecer pessoalmente essa casa. Que está incrível, né?